O som de um barranço Cantei o meu estroco, roubei com a guaiaca E o capo da vaga, relos do canjeiro Já entro pra chola, vou pagando a ficha Uma China me espicha, um olhar de soldeiro Vou direito a copa, no túmulo, na jiveira E tá bem uma poeira, na barra do chapéu Falo que és uma troça, capricho no trote Já armo meu bote, pra uma bandangueira O gai inteiro, o poelo, me ganha, se encharca E o peito monarca, me vou pra vareira Quem é bandangueiro sabe o valor que tem a vareira na capitão Sou de pouca praça, me agrado entreveiro E até puxincheiro, conhece meu jeito Tirando o retosso, corleão na guitarra E o gosto por barra, não tenho defeito Pra o meio do baile, arrasto a chilena A noite é pequena, bombeando as mulheres Se acaso puder, a mais linda é o veneno E a barca que eu quero, pra rascar o pé Falquinhos, uma broça, capricho no trote Já armo meu bote, pra uma bandangueira O gai inteiro, o poelo, me ganha, se encharca E o peito monarca, me vou pra vareira A sala cheia de alegria, bonita, de cerveja Assim como é Esse é o reverente velho A cordeira que chora, paixada, não vai Esse é o velho, sim Esse é o velho, sim Mas vale o vermelho do chão colorado Eu danço embalando no seu braço na China Esqueço da lida, tem nem me peleia Quando ela rodeia, me alisando as crimes Já na outra marca, aquece o assunto Comigo vai junto, na prosa que ensino É certo o namoro, no fim da noitada É carga dobrada, no fim do tortilho Falquinhos, uma broça, capricho no trote Já armo meu bote, pra uma bandangueira O gai inteiro, o poelo, me ganha, se encharca E o peito monarca, me vou pra vareira Vai levar e me dançar de calatada, sim Sacudida afuera, sim Salta de danada Arremata, vai Vem, vem, vem Obrigado